O recanto que a maldade assemelha, que a honestidade for regir dentro de vida, no clarão deu mais grande a luz vermelha, no construí-se do mercado em sua vida. Nós conhecemos essa vida tão errante, vestimos juntos no desejo de amar. A luz vermelha apagou o fim desse seu fim e acendeu a luz visão de a deuda. Com saudade das dois dias do passado, em outra vida não pudesse acostumar. Em virtude dos seus dedos praticados, fui obrigado dos seus dados de afastar. Regressar-te a viver no mesmo ambiente, a tua volta muita gente festejou. A luz vermelha acendeu-se novamente, a luz humilde para sempre se apagou. E madrugada, quando desporta o clarão da aurora, a luz da lua vai se apagando na prisão do espaço. Os coronéis que se abraçavam já foram-se embora. E os seus coelhos também já fugiram para outros atos.